Olá, seja bem-vindo ao canal do grupo de pesquisa em comunicação, política e tecnologia e o ponte. Essa semana, em parceria com o Instituto Nacional em Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, estamos realizando o primeiro workshop de E-Transparência aqui na Universidade Federal do Paraná e recebendo pesquisadoras especialistas nesse tema. E hoje a nossa conversa é com a professora Paula Carinha Morim, que é doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é professora e pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Tocantins. Muito obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço. Vamos conversar um pouco sobre a sua tese de doutorado, que trata da transparência dos governos executivos, mas antes disso queria entender um pouco as suas motivações, porque você defendeu sua tese em 2012, numa época que o tema da transparência ainda não era tão difundindo como é hoje. E como que foi ingressar nesse universo? Você vem da administração? Quais foram as motivações para estudar esse tema? Na verdade, esse doutorado foi para mim uma oportunidade, porque eu sou do Tocantins e lá nós temos poucas opções de formação estrito-senso. Então, era a oportunidade que se apresentou naquele momento. E para mim foi o grande desafio fazer essa interface da minha área com a comunicação. Então, as áreas, de uma maneira geral, felizmente elas têm pontos de conexão. Então, a transparência foi para mim esse ponto de conexão entre a comunicação e a administração, porque para a gestão, a transparência é sim um valor fundamental para a gestão moderna, para a governança. É um dos princípios da boa governança, inclusive. E para a política, para a teoria democrática, a transparência, assim como participação e deliberação, eram também valores fundamentais. Então, eu juntei essas duas coisas, tentando fazer uma aproximação das duas áreas. E aí, optei por estudar a transparência nos portais eletrônicos que se apresentavam naquela época como um instrumento de oferta de novos serviços e informações para o cidadão. Então, eu fui tentar entender como que esses portais estão sendo utilizados para produzir essa transparência. Você se concentrou nas capitais brasileiras, encontrou algumas disparidades entre regiões e também algum certo amadorismo de algumas capitais, certo? O que você percebe que mudou de lá para cá e até qual era o cenário naquele momento e quais são as percepções que você tem nesses últimos cinco anos, se a gente teve algum avanço significativo na área de transparência nas capitais? É preciso observar que o estudo da internet, ele é muito dinâmico, porque nós temos um aparato tecnológico que dá suporte, o suporte à internet, todas as suas ferramentas, que evolui muito rapidamente. Só que, por outro lado, nós temos pessoas que utilizam e produzem, fazem apropriação dessa tecnologia, que muitas vezes essa evolução lá não acontece no mesmo compasso, no mesmo ritmo. Então, nós temos, por exemplo, hoje, passados os cinco anos, cada vez mais, as redes sociais, por exemplo, que ganharam uma expressão muito grande na relação Estado-Cidadão, não é? Mas que, por outro lado, as pessoas que utilizam, que fazem uso desses serviços e que geram esses serviços, os técnicos, os analistas, eles ainda, pelo menos, eu ainda não tenho isso totalmente comprovado, mas é uma hipótese que eu venho observando, eles ainda não estão preparados no sentido de implementar todos esses valores, tudo o que se espera da transparência nesses instrumentos. Vou exemplificar isso. Então, muitas vezes, nós temos agora com a LAI a necessidade de ter o ESIC. Tá, mas esse ESIC vai fornecer o quê? Ele vai ser responsivo, ele vai, o trânsito dessa informação, dessa solicitação, o percurso que essa informação, que essa solicitação vai seguir, como que isso é apresentado para o usuário? Então, essas decisões que fazem parte da arquitetura desse sistema, elas precisam estar alinhadas com esses princípios da transparência, da abertura, da acessibilidade. Então, que muitas vezes, as pessoas que pensam esses sistemas, não estão preparadas totalmente para materializar isso lá na experiência que eles estão construindo. Aí, o que que acontece? Vocês têm, a gente encontra funcionalidades muito restritas, que aí você colocou, usou o termo, não é amador. Tem lá a página que você manda a solicitação, ele não pede alguma informação sobre determinado setor do governo e aí não gera um número de protocolo, ele sequer te dá um e-mail de retorno que a sua mensagem foi recebida com sucesso. Quer dizer, isso é o básico, mas a gente espera que esses serviços, observando o que é o princípio, o que é o espírito da lei, da LAI, nos apresenta, é que ele seja cada vez mais poroso e responsivo, que é um dos grandes desafios do uso dessas ferramentas digitais, tanto para a transparência, quanto para a participação e deliberação. O grande problema, então, seria nesses obstáculos, é mais uma falta de consciência desses valores democráticos, dos princípios da transparência, por parte da técnica que executa e que projeta a arquitetura desses sites, do que o interesse, você acha que os governos já têm um interesse, uma responsabilidade, uma compreensão sobre a importância disso ou é uma mescla? É um pouco de cada, isso eu posso te garantir. Eu estou no setor público e vejo que há essa preocupação em cumprir o que a lei pede, mas não há esse conhecimento ou essa preocupação de como cumprir da melhor forma o que a LAI está pedindo, por exemplo. Então, há esses dois ingredientes e as limitações técnicas, porque nós temos grandes centros que estudam e que pesquisam a transparência, por exemplo, mas o setor produtivo, que é aquele que quer o resultado imediato, muitas vezes ele não planeja a implementação dessa lei de modo que ela seja algo fruto de um amadurecimento, né? E aí vem a fósseps. E aí naturalmente a pessoa que agora você vai ter que trabalhar lá no SIC, não sabe o que é isso, não sabe por que está ali, só sabe que tem que estar ali porque tem uma lei, uma regra que mandou estar ali. Você entende? Então isso vai minando os projetos de transparência. Claro que já há um avanço, porque além disso, nós temos o próprio controle social, a sociedade cobra e pede por mais transparência e os órgãos de controle também monitoram e acompanham o quanto que esses órgãos públicos cumprem ou deixam de cumprir. E eles têm sanções. Então, por exemplo, quem deixa de cumprir a lei 101, a lei complementar 101, chamada lei da transparência, ele pode deixar de receber transferências, recursos, como uma forma de punição. Então, passa a ser objeto de atenção dos gestores. Claro que nem todos estão, se despertaram para isso, mas já há um movimento muito bom nesse sentido, tanto é que há hoje um resultado mais favorável, mais satisfatório dos mesmos portais de transparência que eu analisei em 2012. Os que não estavam tão bons, eles tiveram, digamos assim, um upgrade no nível de avaliação, no nível de transparência, eu acredito que seja muito em função disso. Também, um pouco a lei de acesso à informação, mas de repente poderia detalhar um pouco mais da importância que essa lei teve nesse avanço que você consegue perceber em alguma medida nesses sites. O que é a lei de acesso à informação, de fato, é um marco fundamental e histórico para a transparência e para o direito fundamental à informação, que é um dos direitos que estão previstos na Constituição. Um pouco tardio, né? Quer dizer, a Suécia, por exemplo, já tem leis, a sua lei de acesso à informação tem mais de 200 anos. Então, no Brasil chegou um pouco tarde, mas antes tarde que nunca. Eu considero que foi um marco porque ela torna claro. Pensando no marco legal, a 101, ela focava a questão de orçamento dos relatórios. Então, ela estava muito voltada para a transparência passiva. E aí, depois, outros decretos já foram trazendo pistas. O decreto 131, tem que ser em tempo real, tem um prazo para você publicar essa informação no ambiente digital, etc. Define quais são os instrumentos e a LAI, ela foi certeira. Ela diz quais os tipos de transparência, qual papel que o Estado tem, qual papel que ele precisa cumprir no fornecimento dessas informações, prever sanções, prever as possibilidades de ter sigilo, o que pode ser, o que não pode ser, quanto tempo. Então, essas informações que a lei, esses procedimentos que a lei trouxe, favoreceu significativamente essa clareza. O que eu preciso fazer, eu, ente público, preciso fazer para ser transparente? Então, está ali. Não posso reduzir uma receita de bolo, mas está ali o passo a passo que você pode, sim, implementar. Quando a gente estuda prefeituras pequenas, por exemplo, se você olha, por exemplo, o índice de transparência que a CGU publica, as cidades pequenas, com algumas exceções, elas são as que têm mais dificuldade de implementar a LAI e a lei de transparência. E aí, muitas vezes, a gente vai deduzir que é dificuldade técnica, não tem pessoal. E, de fato, isso pesa, mas não é nas prefeituras pequenas que eu estudei lá em Tocantins, não é o fundamental. Eles não sabem que, ao publicar aquele relatório lá na página da prefeitura, ele já está cumprindo o item. Então, eles não sabem que não sabem implementar o que está na lei. E aí, essas incursões via projetos de extensão foi, assim, um descortinar. Eles saíram da opacidade, digamos assim, e perceberam o quanto que há, que é fácil implementar. Não se está pedindo grandes aparatos tecnológicos, não, mas que é fácil, é possível. Na verdade, fácil não é. Trabalhoso, mas não é impossível cumprir tudo que está ali. Sim, falta esse acompanhamento também. Exato. Aproveitando essa deixa de comentar as pequenas prefeituras, queria que você comentasse um pouco as principais diferenças em termos de transparência digital entre o governo federal, estadual e municipal. Você percebe disparidades? Quais são as singularidades de cada âmbito? De modo geral, há muita diferença. As iniciativas de transparência do governo federal estão sempre muito mais desenvolvidas à frente do que dos pequenos municípios. Em face dessas razões que eu já coloquei para vocês. Primeiro que a cultura, o ambiente político de um município, ele tem características e traços muito dispares em relação a alguns do governo federal. A própria capacitação das pessoas. Então, tem municípios que você vai se deparar com um prefeito que não tem curso superior, por exemplo. E seu secretariado também. Então, muitos sequer conhecem as leis que eles precisam cumprir. Geralmente tem ali um contador, um advogado, que vai fazer, praticamente é quem diz o que precisa ser feito. E aí, que é um problema, eles têm empresas que vendem os portais prontos para as prefeituras, o pacote, que aí volta naquela questão da arquitetura do sistema. Que muitas vezes é pensado para cumprir, é uma matriz, faça isso aqui e você vai estar cumprindo. E com muitas restrições. Então, há essa restrição, que eu digo cognitiva, que compromete a implementação nesses municípios pequenos. E há casos de cidades mais desenvolvidas, que é o que na tese também a gente identificou. Onde nós temos um PIB mais elevado, onde nós temos um nível de educação da população mais elevado, um número de população maior e acesso à internet, ali há, são pistas, são indícios de que a transparência naquelas cidades é mais desenvolvida. Então, esses fatores relacionados a muitos outros, é claro, não é um fenômeno tão simples de se explicar. Eles comprometem o nível de transparência, transparência, seja na esfera federal, estadual ou municipal. No federal, pela sua natureza, ele realmente é mais desenvolvido, porque está do ladinho do poder. O estadual também, ele recebe cobrança do governo federal e procura correr atrás do prejuízo. Mas há casos, há poucos casos que isso é natural, que não é decorrente de uma cobrança, porque precisa melhorar, senão não recebe recurso. E os municípios, com exceção das capitais e das grandes cidades, eles realmente têm uma dificuldade de infraestrutura cognitiva e técnica que compromete a execução de projetos de transparência. Essas dificuldades, essa disparidade se repete também nas regiões brasileiras? Você comentou sobre alguns índices que favoreceriam ou complicariam essa promoção da transparência, como o PIB, a concentração da população, o acesso à internet, enfim. Isso se repete nas regiões brasileiras também? Como você identificou isso? Quando a gente faz aglomeração dos resultados por região, aquelas regiões que tem um PIB mais desenvolvido, que tem níveis de educação maior, também tem, no conjunto, tem uma transparência melhor do que as que tem um PIB menor, por exemplo. Nesse sentido, o Sudeste seria uma referência de um maior avanço. Exatamente. Está no Sudeste as experiências. Há algumas cidades do Nordeste, mas está no Sudeste a concentração de experiências mais, eu diria, exitosas em transparência digital. Agora, no seu cargo de gestão, a sua experiência numa função, um cargo de gestão público. O que agregou isso para a sua experiência em relação à pesquisa, mas também ao seu conhecimento sobre transparência? Uma primeira impressão que eu tive ao estar nessa linha de frente, confirmou um pouco dessa hipótese de que, não que eles não... Há uma cultura do oculto, de não tornar público todas as informações de... A informação é poder, então eu quero acumular. Mas, pelo menos, nesse tempo em que eu estou na Profeitoria de Extensão, com essa equipe que eu estou trabalhando, há uma preocupação em fazer isso, em fazer, em cumprir as leis, em fazer o melhor. Só que eles esbarram nessa dificuldade de ter uma discussão, um amadurecimento, como que podemos ser mais transparentes? Quais recursos nós podemos nos valer para sermos mais transparentes? Porque, às vezes, já se imagina, eu vou ter que desalojar alguém para arrumar uma sala, vou ter que disponibilizar equipamentos, vou ter que tirar alguém lá da TI para só atender. Então, eles já imaginam uma reestruturação muito grande, acham aquilo tudo muito difícil, muito complicado. E quando você trabalha e percebe que, não, isso é a transparência, é para ser, assim como a impessoalidade, os princípios da administração pública, é para ser transversal. Precisa funcionar do mais baixo nível hierárquico até o maior. Então, que esse é um trabalho que, aliás, esse é um valor que tem que estar na atmosfera da organização. Então, isso eu percebi que precisa, de fato, e é um desafio para a área da administração, que é um trabalho que precisa ser feito continuamente. Na área pública, é um caminho que ainda precisa ser percorrido. Na área privada, há empresas que, por acreditarem que o modelo de governança é um modelo apropriado para aquela organização, eles trabalham isso intensivamente, massivamente, do nível mais baixo ao nível mais elevado. Mas ainda há problemas. A Petrobras, por exemplo, ela é uma exemplo de empresa que trabalha com os princípios da governança. E dá problema. E tivemos muitos problemas. Mas o que eu acredito, assim como a Petrobras, não quero dizer que seja um exemplo de empresa privada. Ela é de economia mista, mas para ilustrar um pouco isso. Mas as organizações têm um viés cultural, que aí, para encerrar, para te dar a resposta, há um viés cultural que precisa ser trabalhado muito mais que aparato técnico. Porque, com algumas exceções de gestores que não querem ser transparentes, porque quem não quer ser transparente, porque está fazendo coisa errada. Mas quem trabalha para ser e quer ser transparente, lhe falta, às vezes, um pouco esse conhecimento. Até vai ter, eu não gosto dessa palavra, até vai ter a boa vontade, mas lhe falta como implementar isso da melhor forma. Eles não podem ficar testando. A gente pode pesquisar, investigar e levar, a academia faz isso e leva para o setor produtivo. Mas aí, às vezes, eles não conseguem fazer muito isso, porque a engrenagem, o dia a dia da organização, engole, ele tem processos judiciais para responder a outras demandas que isso acaba comprometendo. Então, eu percebo muito isso. Há um desejo, mas muitas vezes a engrenagem da organização e a própria cultura das pessoas, o que os servidores que vão operacionalizar, põem em prática aquele valor, torná-lo, materializá-lo, carece uma discussão, um aperfeiçoamento, um amadurecimento maior para que a gente possa, de fato, caminhar nesse ideário da transparência, no desenvolvimento e na materialização como um valor democrático. Para encerrar, professora, como a pesquisa acadêmica, na sua avaliação, pode contribuir para que a gente tenha mais transparência pública? A pesquisa acadêmica é o caminho para que a gente consiga entender melhor como as coisas acontecem e precisam acontecer. Então, como eu falei há pouco, o dia a dia das organizações, muitas vezes, não lhes permite parar para refletir sobre a sua prática e aperfeiçoá-la. Há empresas e organizações que fazem isso muito bem. O governo não sabe fazer isso muito bem. Ele pouco avalia os seus resultados para melhorar. Infelizmente, isso que também é um outro aspecto cultural que precisa ser superado. Ele mal planeja, porque a administração tem quatro funções e as bases. Planejar, organizar, coordenar e avaliar, monitorar, para poder voltar a planejar de novo. Então, se você não tem os resultados produzidos com fidedignidade, com critério para ser base da sua tomada de decisão para nova ação, como é que você vai dar seguimento nisso? Então, na academia, pessoas que estão ali dedicadas, voltadas, inclusive interessadas naquele assunto e, de algum modo, pressupõe-se uma imparcialidade para poder realmente compreender o objeto e explicá-lo da melhor forma possível, com base na literatura, é fundamental. Pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para o desenvolvimento de um país e, no caso da comunicação política, da transparência, democracia digital e todos esses temas que fazem parte da nossa área de pesquisa, é fundamental pesquisar porque são fenômenos de difícil apreensão, sobretudo quando você tem internet pelo meio, né? E que a academia é um lugar genuíno, não o exclusivo e único, mas um lugar genuíno para produzir esse conhecimento e, claro, e levá-lo para o setor produtivo, levá-lo para a comunidade, apresentá-lo aos organismos da sociedade civil, ao governo, como possibilidades de aperfeiçoamento e, de algum modo, constrange, né? Quando a gente faz uma avaliação de como é que está a situação da LAI e publica isso, de algum modo, aquele que não ficou bem no retrato vai se sentir, pelo menos em tese é para isso também, né? Vai se sentir, no mínimo, constrangido para o que eu preciso fazer para melhorar. E a pesquisa nos ajuda a responder essas perguntas. Tá certo! Muito obrigada pela participação, professora, por compartilhar com a gente uma parte do seu conhecimento, da sua trajetória na pesquisa. Eu que agradeço! Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar outras novidades do Grupo Ponte nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!